Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Moisés Santos, fundador da Marketing Digital Efetivo e também dos treinamentos Ninjas Afiliados, E-mails que Vende e Faculdade do Dinheiro. E nesse canal eu estou dando várias dicas, tanto para afiliados quanto para produtores, para quem quer realmente subir de nível, quem quer trabalhar de uma forma profissional com Marketing Digital. Então nesse vídeo de hoje eu quero dar uma dica sobre cookies. Afinal de contas, o que é cookies e como isso funciona nas plataformas de produtos digitais. Hoje eu trabalho com três plataformas, Hotmart, Monetize e Eduz. E essas plataformas elas trabalham com um sistema chamado de cookie, que é nada mais nada menos do que um arquivozinho que ele é inserido no navegador da pessoa quando ele acessa uma determinada página. Deixa eu dar um exemplo. Você chega numa plataforma como a Hotmart e você se afilia a um produto sobre emagrecimento. O produtor desse produto de emagrecimento, ele vai lhe fornecer alguns links de afiliado para algumas páginas de destino. Pode ser uma página de captura, pode ser uma página com alguns exercícios, pode ser uma página de vendas. Então você pega esses links de afiliado e você começa a divulgar na internet, no Facebook, através do YouTube, através do seu blog e uma pessoa chega até a sua página no Facebook, página de fãs, clica lá nesse link seu de afiliado. Essa pessoa vai ser direcionada até a página de destino, que pode ser a página de captura ou a página de venda. Assim que essa pessoa clica nesse link, a plataforma já vai marcar um cookie no navegador dessa pessoa. Esse cookie geralmente é de 30 a 60 dias e alguns até infinito. Então o que vai acontecer é que durante esse período de 30 a 60 dias, se a pessoa voltar naquela página e comprar aquele produto, a plataforma vai identificar que foi através de você que aquele cliente chegou àquela página e comprou aquele produto. Existe no final de cada link uma extensãozinha com a numeração. E é através dessa numeração que a plataforma consegue identificar o afiliado responsável pela indicação daquele produto e daquela venda que foi gerada. Se existir, meu nome é Moisés, se existir cerca de 10, 20, 30, 40 Moisés promovendo aquele mesmo produto, a plataforma consegue identificar qual desses 50 Moisés foi o responsável por fazer aquele cliente chegar até a página de venda e realizar a compra. Olha só que coisa fantástica é esse sistema de cookies. Claro que tem as suas falhas, mas nesse vídeo eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero citar um exemplo para você ver a eficiência dos cookies. Há um tempo atrás, cerca de 3 meses atrás, mais ou menos, eu me afiliei a um produto para promover. Esse produto já estava em lançamento, estava sendo feito o lançamento do produto. Era um produto de ticket bem alto. O produto tinha um valor de, acredito que mais de 4 mil reais. Um pouco, quase 4 mil reais o produto tinha esse valor. E eu fiz algumas divulgações, mandei alguns e-mails, fiz algumas publicações em uma página de fãs e não consegui gerar vendas. Beleza. O produto fez o lançamento durante 7 dias, depois fechou o carrinho. E eu não consegui fazer nenhuma venda. Também já foi algo assim de cima da hora. Beleza. Quando foi ontem, ontem, ou foi até ontem, eu estava dormindo quando eu acordei. Aí de repente eu escutei um barulhozinho no meu celular. E aquele barulhinho daquelas moedinhas do Hotmart que caem. E quando eu fui olhar, eu fiquei assustado com o valor da comissão que eu tinha ganhado. Era um valor de 330 euros. Olha só que coisa espetacular. E quando eu fui olhar, fui até a plataforma Hotmart para conferir. Era justamente daquele produto que eu tinha promovido há alguns meses atrás. E nesse momento ele estava relançando novamente. E eu não mandei e-mail, eu não fiz absolutamente nada. Mas alguém que tinha clicado lá nos meus links há 2, 3 meses atrás. Acabou fazendo a compra agora nesse lançamento. E eu recebi essa comissão de mais de 300 euros. Então, é assim que os cookies conseguem... Quando são infiltrados no navegador das pessoas, quando a pessoa visita a página, clica no seu link, ela é marcada. E é assim que você vai ganhando as suas comissões. Então, quanto mais pessoas você marcar com os seus links de afiliado, espalhar e as pessoas clicarem, essas pessoas estão marcadas. A qualquer momento que ela vá lá e compre o produto, você pode estar ganhando a sua comissão. E isso é algo fantástico. Então, no vídeo de hoje era sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre os cookies e como eles funcionam. São pequenos arquivos que é armazenado no computador da pessoa. E enquanto essas pessoas não excluem esses cookies, eles estão lá guardados. E se ela fizer a compra, você vai ganhar a sua comissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica em gostei. Se cadastra aqui no canal para receber todas as atualizações. Nós estamos publicando vídeos aqui quase que diariamente. Passando toda a nossa experiência nesse mercado de afiliado. Como afiliado e como produtor. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho